Bom dia, Espírita! Sua dose diária de luz do livro Mais Perto, Francisco Cândido Xavier Emmanuel Ante a caridade Não ouvidemos a difícil caridade do mundo interno, saibamos oferecer o prato invisível da tolerância aos que se deixarem vencer pela irritação ou pela cólera Distribuamos a água pura da humildade aos que se fizerem vítimas da vaidade e do orgulho Há muita gente que padece fome em pleno banquete da vida material e sofre sede À frente de preciosos mananciais terrestres Graças a Deus!